Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui rapidinho hoje, só pra passar uma diquinha pra vocês, gente. Eu já lavei essa banana aqui com detergente debaixo da torneira, bem lavadinho, tá bom? Aí eu vou tá fazendo um chá, gente, que eu vi na internet, tá? Que a gente usa a casca da banana, que diz que é bom pra emagrecer. Bora lá, né, gente? Tudo que é bom pra emagrecer a gente faz, né? Tu pega a casca, depois de lavada, bem limpinha, tu seca. O papelzinho do ar, aí tu pica os pedacinhos assim, mais ou menos, ó. Tô picando assim, ó, desse tamanho aqui, vou picar toda ela aqui. Aí tu pica, gente, aí tu pega 200ml de água fervendo, tá bom? Daí eu vou tá colocando essas cascas aqui, ó. Aí eu vou deixar aqui, gente, no bafo, por uns 5 minutinhos. Aí quando tiver frio eu vou tomar e vamos ver que gosto que tem, né, gente? Porque eu também nunca tomei, vai ser a primeira vez. Aí eu volto com a parte 2 pra falar pra vocês se é bom. Tá? Parte 2 do vídeo do chá, beleza? Continuando aqui, então. Pessoal, o meu ainda tá morninha, tá? É que eu vou tomar morninha porque aqui tá frio, tá bom? Então eu não deixei esfriar muito, tá? Mas eu deixei 5 minutos em bafo aqui, que nem eu mostrei pra vocês, tá bom? Eu vou tá colocando aqui na caneca. Vou tomar e vou falar pra vocês que gosto que tem. Se for ruim, gente, eu vou falar que é ruim. Se for bom, eu vou falar que é bom, tá? Porque eu também tô testando hoje aqui com vocês, compartilhando com vocês, beleza? Goste de nada. Leve gostinho de banana, gente. Fica bem amarelinho por dentro. Peraí que não dá pra vocês verem, né? Ó, não dá. Olha lá, ó. Fica amarelinho. Dá pra tomar, gente. Não fica ruim, fica com leve gostinho de banana. Então eu vou tomar cedo em jejum e à noite antes de dormir. Vou testar aí por uma semana, ver se perde um quilinho, beleza? Tá aprovado o chazinho aqui pra emagrecer de casca de banana. É bom, então eu vou fazer. Tchau. Tchau.